E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindo a mais um vídeo, tá bom? Nessa tarde de segunda-feira, estamos aqui ó, aqui no porto do Chibatão aqui em Manaus, tá certo? Depois aí de praticamente quase uma semana parado aqui, né? Por que quase? Porque amanhã completaria uma semana que eu estou aqui parado aqui nesse porto aqui ó, uma semana amanhã pessoal, tá bom? Então, eu estou aqui ó, hoje que me liberaram, hoje que o cliente pagou o imposto e só hoje eu estou indo, e só hoje pessoal, que eu estou indo lá pro posto, tá? Tá, então só amanhã ir lá pra descarga, tá certo galera? Vamos aqui então, tá? Saindo aqui do porto Chibatão lá pro posto e do posto amanhã cliente, tá bom galera? É isso aí pessoal, vamos lá então, tomar cuidado aqui, porque aqui... É complicado, quando não tem ninguém olhando, a gente fica inseguro, sabe? Se bem que tem bastante espaço lá atrás, mas mesmo assim eu sou muito cabreiro pra dar ré, entendeu? Agora faz falta a câmera. Tem um motorista aqui na empresa aqui, ele é um instrutor, o nome dele é Marlon, Marlon, instrutor. Ele tem câmera no caminhão, ele aqui já não, ele aqui já não perece disso aqui não. Tá certo pessoal? Vamos lá então. Depois de quase uma semana aí ó, amanhã completaria uma semana que eu desembarquei da balsa, tá? Aqui no porto, eu estou aqui, seis dias hoje completou, por quê meus amigos? Porque ficou na pendência de impostos, tá bom? O cliente ficou devendo imposto. O estado, enquanto não paga, não libera. Então, só hoje que o cliente foi pagar o imposto e só hoje que liberaram. Ó aqui ó, a liberação aqui ó, tá bom? Eu quero mostrar pra vocês, chegando lá no posto, aonde a gente costuma ficar lá. Tá certo galera? É isso aí. Vamos lá então. Vamos lá pro posto então, tá certo? Inclusive, meus amigos, esse posto com o qual eu estarei levando vocês, eu tenho um pouco de dúvida pra chegar nesse posto. Mas por que eu tenho dúvida? Porque fazia, fazia um pouco mais de um ano que eu não voltava pra cá. A minha viagem pra cá foi em novembro do ano passado. É isso mesmo. Ou seja, um ano e dois meses que eu não voltava aqui pro Manaus. Entenderam meus amigos? Tá? A última vez que eu estive. Então, eu tenho um pouco de dúvida. Eu terei um pouco de dúvida pra chegar lá no posto e eu peço a vocês que vocês não reparem. Tá certo? Ó, lá em cima, liberaram, tá? As notas. Aí eu tenho aqui ó, duas saídas. Uma fica com eles, que essa daqui ó. Essa aqui fica comigo. Essa aqui, fica aqui com eles aqui ó. Tá? Quase depois de uma semana aí pra liberar. Valeu. Boa tarde, Donchão. Boa tarde. Pode ficar pra frente. Valeu. Vai conferir o lacre? Sim. Tá. Vai conferir o lacre. É isso aí, pessoal. Vamos lá então, né? Valeu. Obrigado. É, gente. Foi uma viagem. Graças a Deus até aqui foi uma viagem tranquila, sabem? Tá? Foram cinco dias aí de navegação pra chegar aqui no Manaus. Pra vocês terem uma ideia, como eu havia dito pra vocês, naquela primeira parte lá do vídeo lá, que eu teria que baldear óleo pra, né? Pra poder chegar aqui, né? Não tem com óleo sobrando. Lá na balsa foi aquilo mesmo, gente. Cheguei, embarquei, certo? Embarquei na balsa. No terceiro dia de navegação, foi isso mesmo, terceiro dia, quando eu tava com óleo no quarto dia, pedi pro maniqueiro lá tirar óleo pra mim, ele tirou. Ajudei ele, ou melhor, não é que ele tirou, ele me ajudou a tirar, mas na verdade quem fez boa parte do serviço foi ele, né? Foram 180 litros no tanque, pessoal. Quatro dias que esse equipamento trabalhou. Daí agora, ontem, foi sexta-feira agora, eu solicitei mais óleo, entenderam? Sexta-feira à tarde, porque foi o tempo, né? Sexta-feira à tarde eu solicitei mais óleo, aí pegou mais 150, ou melhor, porque a Marvel só autorizou 150 litros. E iria ter pego mais, iria ter pego essa fase, 180. Agora nós iremos chegar junto lá no posto, a primeira coisa que eu irei fazer, que vocês vão ver comigo, é encostar lá no posto já na bomba, entenderam? Encostar na bomba, encher o tanque do equipamento, e amanhã seguir lá pro cliente. Me parece que, inclusive, um chapa, um chapa que vai me levar até o cliente, tá bom? Eu preciso chegar ali no posto direitinho, estudar direitinho a rota, sabe? Do cliente, se for um cliente fácil de ir, talvez eu meto a cara e vá sozinho. Caso contrário, meus amigos, eu irei com o chapa, entenderam? Até porque também, a Marvel, ela não faz questão dessas coisas não, entenderam? Eles não ligam de você pegar chapa, eles até gostam, tá? Na verdade, tá? Eles preferem que você pegue um chapa e você faça a coisa certa do que talvez aí acontecer de você entrar numa algo errada com o caminhão deles aí, arrebentar fio ou sei lá, se envolver em alguma ocorrência por conta de não conhecer. Então, eles até preferem que você pegue chapa, caso não saiba, tá bom? Beleza? Eu não sei, depois... Eita, estourou o pneu. Pneu. Essas carretas velhas, meu amigo, esses pesos que esses caras andam, estouram mesmo. E olha que os caras não estão... Entenderam, pessoal? Então, gente, é isso aí, ó. Aí, a empresa afirma, ela não liga que você pegue chapa, entenderam? Tanto é que eu cheguei aqui, na terça-feira à noite, na quarta-feira, a primeira coisa que eu vi do lado do meu caminhão foi um chapa. O chapa perguntando que cliente que era. Ele já deixou o telefone dele comigo. Já me informou que ele trabalha pra Marvel, entendeu? Que ele leva os motoristas nos clientes. Aí, eu falei com ele. Não, tranquilo, então. Nesse caso, qualquer coisa, eu entrei em contato com o senhor. Então, é o que eu irei fazer, pessoal. Dependendo do cliente. Se for um cliente difícil de ir. Se eu ver que é muito pra dentro de Manaus, eu chamo ele, entendeu? Eu não irei meter a cara, não. Porque é aquela coisa. Não tem necessidade de meter a cara. Se a empresa, ela te paga a chapa... Por que eu vou ficar querendo me arriscar em ficar, né? Andando sem chapa aqui. Nossa, o sinal de envermelho. Meu Deus, eu em cima da faixa. Ai, como eu não gosto disso, cara. Como eu me envergonho disso. Aqui é a faixa de pedestre, eu vacilei, ó. O certo é ter alguém pra parar, né? Pra ficar segurando aqui. Pra não dar essas cagadas aqui. Eu não posso voltar pra trás, porque um caminhão encostou atrás de mim ali. Mas eu tô errado. Errado não, né? Eu tenho que ter visão. Porque eu não tenho visão, gente. Aqui é uma faixa. Agora que o cara apareceu ali, ó. Ele deveria ter visto antes isso. Deveria antes ter se manifestado. E segurar o trânsito aqui. Pra mim não tem que fazer isso que eu fiz aqui agora. Agora, agora que o senhor, agora que você vai, agora que o senhor aparece aí, depois que eu faço a cagada. Não é isso, pessoal. Porque se eu não avanço, cara, como que eu vou entrar? Eu tenho, não tem visibilidade ali. Ó, gente. Nós iremos entrar ali à direita. Essa subida aqui é uma subida, no entanto, que bem forte ela. Inclusive, é proibido subir caminhão. Aqui, ó. Caminhões e carreta. É proibido, na verdade. É proibido. Eu não irei subir, não. Só que tem caminhão que sobe. Estão vendo? Ó, caminhões e carreta. Aqui é proibido. Eu nem vou subir pra evitar problema. Passar direto, eu faço o retorno ali na frente. Mas eu irei explicar pra vocês o porquê aqui é proibido. Aqui é uma subida bastante, aqui é uma subida bem forte, pessoal. E o que que acontece aqui? Segundo o que os colegas estavam falando lá no porto, essa semana. Às vezes acontece do caminhão subir aqui e engolir caroço, entenderam? E quando engole caroço, meu amigo, não arranca mais não. E já aconteceu, segundo relatos, de algumas pessoas que estão sempre aqui, do caminhão não aguentar subir e descer pra trás ia causar acidente, entenderam? Então eles não querem que suba ali. Ali tem uma placa divertindo que não pode subir. Eu prefiro evitar. Esse caminhão aqui sobe, nem como. Eu poderia ter colocado uma primeira lá embaixo, aliviado o truque e subir. E subir. Falar, aliviar o truque, tá aliviado aqui, ó. Aí o pessoal vira aqui, ó. Aí eles não querem, entendeu, pessoal? Pelo que eu ouvi falar lá no porto, eles não querem que suba ali. Tá? Então, como eu... Não, é a segunda vez que eu estou aqui. Eu prefiro fazer a coisa certa, sabe, pessoal? O que que é a coisa certa? Respeitar. Respeitar as leis da cidade. Respeitar as leis da cidade. Como que se respeita as leis da cidade? Fazendo a coisa certa. Essa subida aqui com queimar isso aqui, ó. Agora, abrir bem que não força pneu, ó. Esse caminhão aqui, gente, né? Caminhão novo, cara. Isso aqui é um monstro. Isso aqui é um monstro. Isso aqui eu ponho uma primeira, ele sobe. Ele até arranca de qualquer subida. Mas não pode, né? Vamos lá, então, gente. Vamos chegar lá no posto e é isso aí. Ó, assessor anti-colisão. Você viu? Qualquer ameaça detectada, ele já, ele já sobe. O assessor anti-colisão, sim, é bom ficar utilizando. Deixar ele sempre ligado. Agora, esse sensor de faixa aí, pra mim, eu não vejo necessidade nenhuma de usar isso aí. Exceto pra rodar de noite, né? Aí é bom, né? Andar de noite aí, se tá meio com sono, daí isso ajuda bastante. O sensor de faixa. Mas o anti-colisão é bom deixar ligado sempre. Deixar aqui acionado. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá, então. Vamos lá pro posto, tá? Queremos chegar junto lá no posto, ó. Vamos ver se eu lembro de chegar lá, né? O colega me, colega lá, agora, nós viemos na balsa, aí caramba, ó, quebra-mola aqui. Nós viemos, não quebra-mola, amor. Nós viemos na balsa, sabem, pessoal? Eu tava conversando com o colega meu da Marvel, o Angolano, ele me, ele, ele apareceu a minha mente. Ele me fez recordar de como chegar nesse posto. É fácil chegar lá, vocês estavam chegando lá comigo, tá bom? Ah, então, acho que voltando ao assunto do Chapa, lá, que eu tava falando do Chapa, né? Certamente eu vou mandar uma mensagem pra ele, assim que eu estiver ali no posto. Eu vou, eu vou, eu vou dar uma estudada na localização que a Marvel me mandou. E, dependendo, se eu ver que, se eu ver que é muito pra dentro de, de Manaus aqui, eu vou ligar pra ele pra ele vir me pegar e me levar lá no cliente. Inclusive, meus amigos, é, são duas entregas aqui em Manaus, tá bom? Tá? Duas entregas. Eu, eu poderia muito que bem me virar, entenderam, pessoal? Eu me, eu posso me virar e ir atrás. Mas pra que eu vou me virar? Vai fechar o semáforo aí. Pra que eu vou me virar se a própria transportadora, ela não liga de pagar a Chapa? Então, por que eu vou ficar economizando pra empresa? Não é verdade? Se a empresa não liga de pagar a Chapa, por que eu vou ficar economizando? Sendo que é a segunda vez que eu tô aqui, né? Mas vai dar tudo certo. Vamos lá, vamos chegar junto lá no, no porto lá, lá no posto, quero dizer. Vamos ver se eu lembro de chegar lá. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. É, pessoal, o mês de janeiro já está indo embora, hein? Nós estamos aí quase no mês de fevereiro já, hein, gente? Caramba, hein? Esse ano vai passar rápido também, viu, meus amigos? Tá? Ali na frente, ó, pessoal, ó. Ali eu vou ter que sair à direita, tá? Terei que sair à direita aqui, ó. Shopping, que é comes, você é comes. Aqui é a tal da bola da Suframa que eles falam. A bola quer dizer aqui, galera, pra quem não sabe, retorno, tá? Eles costumam falar aqui, ó. Aí eu tenho que ficar atento aqui, meus amigos. Pra mim não é errado, tá? Porque... Aqui, ó, deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês, ó. Tá? Estão vendo aqui, ó? Essa entrada aqui, ó. Aqui começa... Aqui é o início da BR-319, pra quem não sabe, tá? É aqui, ó. É o início da BR-319. Inclusive, se eu voltar... Na hora que eu for voltar... Será que é aqui que eles falaram, gente? Peraí, deixa eu cortar aqui um pouco. Ah, não, é aqui. Aqui sim, peraí. Aqui mesmo. Aqui mesmo, né? Verdade? A referência que eles deram. Então, pessoal, voltando aqui o pensamento. Ali, onde eu mostrei pra vocês, é o início da BR-319, tá? Caso, tanto eu voltando por terra ou por balsa, eu vou ter que voltar por ali, ó. Tá? Inclusive, esse caminho que eu irei fazer aqui com vocês, será o mesmo que eu irei fazer pra mim voltar, entenderam? Tá? Eu tô um pouco inseguro, entenderam, gente? Tô um pouco inseguro em rodar aqui, porque aqui eu não conheço nada. 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 Mas pelo que o angolano me explicou, esse é o caminho. Esse é o caminho, lá pro posto. Pô, você passa tempo sem voltar, né, meu? Não tem como a gente, né? A gente fica bastante tempo sem voltar pro lugar, mas um ano e dois meses, cara, não dá pra lembrar assim. Isso aí. Essa avenida aqui, ó. Essa daqui é que eu acho que é a tal da avenida Buriti. Buriti é o nome dessa avenida aqui, ó. Avenida Buriti, tá? Eu sei porque eles falaram que o angolano tava me explicando lá que seria quase no final da avenida Buriti. O posto que a gente fica lá, entenderam? Aqui, pessoal, segundo a explicação dele, é aqui, ó. Ia seguir direto aqui, ó. Eu tô lembrando de algumas coisas mesmo, quando eu vim lá no passado, sabe? Só que quando eu vim lá no passado, eu acho que eu entrei, acho não, tenho certeza. Eu não entrei por aqui, eu fui, eu entrei numa rua próxima, uma depois dessa daqui. Eu entrei mais pra frente lá. O rapaz já havia me feito um mapa, mas eu fiz um outro caminho pra chegar no posto, entendeu? Não foi por esse caminho que eu, não foi por esse caminho aqui, não. Tenho certeza disso aí. Mas agora é bom, porque agora eu tô vindo agora e já era. Agora eu aprendo, agora eu não esqueço mais, entendeu? Ah, é a Praça do Buriti. Talvez no momento da edição eu coloque até o nome dessa avenida aqui, tá? Mas que fique bem claro aí pra vocês, não é porque eu sabia não. É porque eu que fui informado que o nome dessa avenida aqui é a Vinda Buriti. Foi o que eles disseram lá, o angolano tava me explicando. Era só ir direto aqui, ó. Aí chegava lá no posto lá, onde a gente fica. Vai dar acesso lá no posto. Ah, deixa eu falar, contar pra vocês uma coisa também, gente. Eu fiquei, nesses seis dias que eu fiquei parado aí, né, eu aproveitei pra dar uma volta aqui em Manaus, sabe? Eu havia ido, eu fui conhecer lá, como que é o nome aqui, meu Deus? A Praia de Ponta Negra. Praia, né? Uma praia de água doce, tá, gente? Tá, pra quem não sabe aí. Muito bonito lá, viu, pessoal? Nossa, eu peguei um Uber e fui lá. Aí eu fui lá conhecer lá. Eu fui lá no sábado. Fui lá dar uma volta na Praia de Ponta Negra. A coisa mais linda, sabe? Aí na sexta-feira eu fui no centro de Manaus, fui lá ver como que é lá, entendeu? Tem bastante coisa aqui, sabe? Bacana aqui, né? Eu não sou um cara de ficar saindo muito, eu não sou muito adepto a esses negócios de ficar saindo lá. Eu não gosto, sabe? Mas como aqui em Manaus é a segunda vez que eu estou aqui, então pra mim não custou nada ter ido conhecer, né? Mas é bonito lá, viu, essa Praia de Ponta Negra. É bem famosa ela, né? Aqui em Manaus tem bastante coisa pra fazer. É que na minha cabeça, gente, é o que mais assim, eu vi com o pensamento, como eu havia dito pra vocês, em um dos meus vídeos aí, que eu queria pescar aqui, né? Que eu queria, né, pescar, né? Queria. E eu acabei nem indo atrás de Rio, na verdade, viu? Acabei que nem indo. Eu vou ver agora, na volta, eu tenho quase certeza que eu irei voltar pela balsa. Eles não estão mandando os caminhões, me parece que não estão mandando pelo chão, não. Que andou acontecendo uns acidentes aí. Acidente não, né? Aí, a Vina Buriti, ó. Vina Buriti mesmo. Andou acontecendo uns acidentes. Acidente assim, né? Incidente, não acidente. Incidente. Porque aqui, essa época, chove muito. E a 319 fica muito precário rodar lá. Aí a Marvel, pra evitar problema, eles estão mandando os caminhões tudo voltar pela água, né? Aí, caso contrário, se isso acontecer, eu pesco lá no porto, lá. Aí eu vou pescar lá no porto. E aí, eu vou pescar lá no porto. E aí, eu vou pescar lá no porto. Vou passar por cima desse plástico, não sei o que que tem ali. Quer ver o plástico preto ali? Vai passar por cima, não sabe o que tá embrulhado ali, meu. Ai, gente, cadê esse posto? Agora eu tô preocupado. Ai, eu tô preocupado, cara. Cadê esse posto? Cadê o posto? Será que eu errei o caminho? Acho que não, né? Pelo que o Angolando me explicou, não tem como tá errado. E bola da Samsung, olha lá. Bola da Samsung, ó. Então eu tô no caminho certo. E bola da Samsung. E bola do que o Angolando me disse. E bola da Samsung. E bola do que o Angolando me disse. Inclusive pessoal Esse posto que nós estaremos chegando juntos lá Olha Eu posso estar falando besteira Mas pelo que eu ouço falar É o único posto maior que tem aqui em Manaus Que pra ficar ele Eu não sei Inclusive eu sou muito suspeito pra estar falando isso Porque eu não sei Eu lembro que o ano passado quando eu fui pra Roraima Na volta Eu fiquei num postinho ali perto da BR 174 Lá em Presidente Figueiredo Tem posto que é a 100km daqui Né, indo pra Roraima Eu lembro um BR que eu parei lá Pra almoçar inclusive Aí na volta Que já em Manaus Eu lembro que vindo ali No caminho Aí tinha um Tinha um postinho pequenininho do lado direito Aí eu lembro que eu parei pra dormir lá Era de noite Eu fiquei preocupado de vir, né Porque eu fiquei com medo de não conseguir entrar no porto, né Mas eu deixei pra sair luz do dia de manhã Ó É aqui, ó O posto é ali, ó Deu pra mim ver a bandeira do posto ali, ó É ali que eu irei ficar, pessoal É aqui, ó Aquele posto ali, ó Então, pessoal Voltando a falar aqui Eu não sei, tá Eu tô passando pra vocês uma informação Que eu... Que me passaram Eu nem sei se é verídico isso aí, né De repente tá cheio de posto grande aqui em Manaus Eu não sei Mas que eu ouço falar que não É complicado Eu não conheço Não conheço nada aqui, meu Aí fica difícil de falar uma coisa com... Com certeza, sabe Ó A vez que eu vim a primeira vez Que o motorista lá me fez um mapinha pra chegar aqui Eu vim por aqui Eu não sei o caminho Eu não me recordo muito Que eu vim por aqui, ó Eu desci essa avenida aqui, ó E o posto é esse aí, ó Aí o Angolano me ensinou um outro caminho É aqui, ó Mais fácil, inclusive É aqui, galera Uf, chegamos, pessoal Graças a Deus Agora vou... Agora eu irei pra bomba aí com vocês, tá Pra vocês verem Vou abastecer Só o equipamento Daqui a pouco eu vou chamar o Chapa Perguntar pra ele como que é Vou ver se o cliente é difícil de chegar Dependendo Dependendo Se for fácil eu vou sozinho Vamos ver É apertado aqui O ano passado, inclusive É estacionamento, ó É estacionamento aqui agora Olha o Marvel Olá Boa tarde Abastei o equipamento Tá É nessa bomba aqui? Tá É isso aí, pessoal É isso aí Eu vou puxar mais pra frente, tá, gente? Ok Galera Vou puxar aqui Só o equipamento Entenderam, pessoal? Só o equipamento O equipamento é primordial Nunca se esqueçam disso Ó O ano passado O ano passado Quando eu estive aqui Não tinha Esse estacionamento Ali na frente Ali Que vocês estão vendo Não tinha Abriram agora recente Recente eu não sei Se abriram recente, tá Mas Não tinha Esse estacionamento aí Assim que eu abastei aqui É pra lá que eu irei Tá bom, pessoal? Mas é isso Tá bom aí, moça? Tá Pessoal Deixa eu dar uma atenção Pra frentista aqui Já voltamos aí já Tá bom? Passar a hora pra ela E E abastecer Valeu, gente Já voltamos aí já Vamos lá então, gente Equipamento Cheinho Aí, ó Pegou Pegou Cento e Cento e Cento e Trinta litros Tá bom, gente? Tá Eu ia ter óleo Pra trabalhar Só até amanhã Esse metro Trinta litros Vamos lá então, gente Vamos lá Vamos lá Gostar ali Aqui, ó Estacionamento Aqui paga diário A Marvel Acredito que não esteja pagando Mas Quem abastece Não paga não Eu acho, né? Não sei Chegando agora Aqui eu tô muito Desenho Tô um pouco Meio que Desatualizado Das coisas Sabe? Mas eu creio que não Não paga diário na Marvel Não, tá? Quem abastece Não Quem lembra Que eu Comentei Em um dos meus Vídeos Que a Marvel Tinha um espaço Que era só pra ela Que não sei o que lá Aquilo que eu falei pra vocês Foi com base No que eu ouvi De motorista Tá? Então assim Não é bem assim não, tá? Tem um espaço aqui Do posto O que eu quis dizer Naquele vídeo É o seguinte, ó É Que É que é o seguinte, ó Olha os buracos É que é o seguinte Porque a maior parte Do posto Quem tá ocupando Aqui o espaço É a Marvel Entenderam? Tá mandando Muita carreta pra cá Mas muita mesmo Com força, sabe? Aqui é o posto Esse aqui é o posto Da gente É só nós Que fica aqui não Olha Tem carreta da Lunardi Tem carreta Da Copercaya Aqui dentro Ó Ó Esse buraco Passa bem na manha Ah, Fildo Mas por que passar Bem na manha? Porque se eu passar Rápido aqui, pessoal O para-choque Ele vai bater Ele vai encostar No chão Tá? E vai arriscar Vai arrebentar O para-choque Por baixo Esse caminhão Todos Esses caminhões Toda a suspensão A área é complicado Tem que ser bem na manha Passar essas valetas Bem na manha Bem na manha Sem pressa Colocar lá Vou colocar lá Para fazer sombra Para minha cozinha É, pessoal Fim de Chegada aqui No posto Vou colocar aqui Que essa carreta Desengatada Vai servir de sombra Para minha cozinha Depois eu vou virar Esse caminhão Viu, pessoal Não irei deixar assim Não, tá? Porque como amanhã cedo Eu vou ter que sair Eu vou deixar ele no jeito Eu irei deixar o caminhão No jeito Para mim poder ir lá Para o cliente Beleza, pessoal? Chegamos aqui no posto Ah, não, coloca aqui Chegamos Aqui eu vou guardar Chegamos, gente Beleza? E aí, galera? Certinho? Gente, que calor Meu Deus do céu Nossa, o rosto da gente Fica bem suado Ó Misericórdia Que quente Isso porque aqui é inverno Tá bom? Isso porque aqui Estamos no inverno Aqui para cima Aqui, viu? Imagina no calor Isso aqui Eu não conheço Manaus No calor aflorado, não Conheço Né? Só as épocas Que eu vim aqui Estavam desse jeito O clima aqui Beleza, pessoal? Tá bom? Mas é isso aí Estarei encerrando Esse vídeo por aqui Tá? Eu espero você Meu amigo e minha amiga Que vocês tenham gostado Do vídeo Tá? Então até Até o próximo vídeo Aí, se Deus quiser Tá bom, pessoal? Estou aqui no posto Agora eu vou ajeitar aqui Irei pegar A minha requisição De abastecimento Né? Eu preciso ainda Ir ali e assinar a nota Olha aqui, ó Requisição de abastecimento Vou ali e assinar a nota E assim que eu retornar Eu vou ver se eu tiro Esse caminhão daqui Eu vou colocar Numa posição Uma posição Estratégica, né? Pra eu poder sair amanhã cedo Ou melhor Amanhã de madrugada Pra mim ir lá pro cliente Tá bom, galera? Mas é isso aí Muito obrigado Você, meu amigo e minha amiga Que eu tinha o vídeo até aqui E é isso aí Vou mostrar pra vocês Uma coisa aqui, ó Interessante, ó Vocês estão vendo ali, ó? Devia ter mostrado antes, ó Aqui, ó É a Samsung, ó É a Samsung, olha aí, ó Por isso que aquela rotatória A qual nós passamos ali É conhecida como bola da Samsung, né? Bola, pra quem não sabe É a rotatória aqui, né? Olha a Samsung aí, ó A Samsung aí A Samsung do Brasil aí Tá certo? Olha aí Samsung aí, ó Tá certo, meus amigos E olha o bruto aí, ó Graças a Deus Beleza, gente? Só o pátio aqui Que é meio ruim Só o pátio que é ruim aqui Mas de resto Tem de boa Olha aí, ó Tá certo? Pessoal Então fica assim Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Fui Obrigado você que assistiu até aqui Tamo junto